Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez, estamos aqui ó, trazendo um vídeo pra vocês sobre o nome das posições no mapa da Inferno. Eu vou passar pra vocês, rapaziada, o nome das posições de acordo com o que o pessoal fala no cenário profissional, entendeu? Pra quem não sabe, eu joguei CS profissionalmente de 2018 até o início ali de 2021, entendeu? Então eu sei os nomes de acordo com o que o pessoal falava nos campeonatos, entendeu? Então vamos passar pra vocês aqui, mas antes de passar, deixa o like do vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou? Porta. Rapaziada, o nome das posições do Inferno, vamos começar aqui ó, já vamos começar aqui na base TR, estamos aqui na base TR, pra quem não sabe, essa base aqui toda é a base TR. Saindo da base TR, a gente começa vindo pela caverna, essa região aqui é caverna da base, não tem um nome específico não, porque você vai entender. Tem o que? Caverna da base, caverna pra base ou algo do tipo. Saindo da caverna, aqui você vai ter a moto, a moto é o local que todo mundo joga C4, tá na moto, tá na moto, entendeu? Saindo da moto, isso aqui é a caverna, eu falei, por isso que eu mandei vocês esperarem, essa região aqui ela também chama caverna. E aquela lá também chama caverna, então você pode colocar mais específico caverna pra base, que aí vai entender que é ali, entendeu? Mas aqui chama caverna. Saindo da caverna, rapaziada, vamos conhecer primeiro o lado do B, depois a gente vai pro meio. Você virando aí a esquerda aqui, você vai pela banana. Essa região toda aqui, ela se chama banana, até aqui mais ou menos é banana, só que espera, porque é o seguinte, chama banana. Só que esse cantinho, que você tá vendo esse cantinho, que tem até esse negócio aqui que carrega peso, esse cantinho chama tavares. Muita gente fica parada aqui, olha, porque antigamente o tavares ficava muito aqui, ele pegava muito o jogador aqui. Então essa regiãozinha aqui no canto aqui, olha, tudo aqui é tavares, entendeu? E essa região aqui, olha, nesse barril aqui, escondido aqui, chama árvore, porque antigamente tinha uma árvore aqui, entendeu? E hoje chama árvore. Beleza, saindo da banana, você vai chegar aqui. Se o cara ficar aqui nesse cantinho aqui, rapaziada, chama muro, porque tem esse muro aqui, e dá pra varar o muro, por isso que o pessoal fala, vara muro, vara muro, entendeu? Chama muro. Saindo do muro, rapaziada, tá vendo esse barril aqui? Por incrível que pareça, o nome desse barril chama carro, porque antigamente isso aqui era um carro. Isso aqui não era esse barrilzinho, entendeu? Na inferno mais antiga de toda, acho que é a primeira inferno do CSGO, era um carro. Então chama carro. Saindo do carro, rapaziada, você vai ter essa região aqui, olha, chegando aqui, vai ficar nesse cantinho, chama cimento, porque é uns pacotes de cimento, ele tem um saco de cimento. Isso daqui, até isso aqui tudo é cimento, entendeu? Cimento. Rapaziada, só dar uma dica pra vocês, que essa região aqui, ó, já viu que muita gente pega uma alp e fica parada aqui, cravada assim? Nessa posição? Essa região chama Fallen, tá no Fallen, tá cravada no Fallen de alp. Molotov a Fallen, entendeu? Chama Fallen, fica aqui, olha, essa região assim. Ele tá no Fallen, fechou? Então, vindo mais pra cá, essa região aqui, rapaziada, chama base CT. Região tá pra base, assim, a base, ela lá atrás, mas se o cara ficar aqui, por exemplo, ele tá pra base, ele tá pra região da base, entendeu? Então, se o cara falar que tá pra base, ele tá mais ou menos aqui, nessa região toda, entendeu? Aqui em cima, rapaziada, essa região aqui, quando o cara fica aqui em cima, chama pezinho. Tá no pezinho, entendeu? Pezinho, da base. Aí vai especificar o cara sabe. Beleza, chegando aqui, rapaziada, essa região aqui, olha, tudo isso daqui, olha, tudo isso daqui, tem essa terra aqui, chama piscina. Porque antigamente isso aqui, literalmente, era uma piscina, era cheio de água. Então, o pessoal colocou de piscina, fechou? Essa aqui, ó, plant default. Quando o cara falar planta no default, você vai plantar aqui, olha, vai colar aqui e vai plantar aqui. Esse é o plant default, fechou? Beleza. Rapaziada, essa posição aqui, olha, aqui em cima, chama BTT. Em cima. Você subiu aqui, chama BTT. Aqui, BTT 2. Entendeu? Em cima. Só aqui, olha. Na verdade, em cima do BTT, fechou? Em cima do BTT 2. BTT 2. BTT 1, BTT 2. Aqui embaixo, BTT. Tá embaixo do BTT. Entendeu? Embaixo do BTT. De vez em quando tem que especificar pra poder saber exato. Tá embaixo do BTT. Tá embaixo do BTT 2. Essa região, entendeu? Essa região toda aqui, olha, essa fonte toda aqui, é uma fonte. Então, o nome dela é fonte. Tá na fonte, tá na fonte. Entendeu? Essa região aqui, rapaziada, que você vai ver essa caixa, tem esses negócios aqui, olha, o B aqui e tudo. Aqui chama tripla. Tripla. Porque é uma caixa tripla. Pelo menos antigamente tinha três caixas aqui. Então, era uma caixa tripla. Entendeu? Saindo da caixa tripla, você vai vir aqui pro cantinho aqui, olha. Esse cantinho chama Nilba ou Escuro. Mas, Taru, aqui não é escuro não. Agora não é escuro, mas antigamente isso aqui era uma escuridão total. Não tinha luz nenhuma. Então, o pessoal fala Escuro. Fechou? Escuro. Escuro. Aqui em cima, rapaziada, eu nunca vi alguém no Cogial Campeonato falar o nome daqui. Então, eu ainda não sei. Ou talvez já tenha e eu não tô informado mais. Mas eu nunca vi alguém dar nome pra essa posição. Então, eu não sei essa posição. Beleza. Chegando aqui, ó. Você tá vendo essa região aqui, que o cara fica aqui escondido? Aqui é caixão. Toda essa região, até aqui mais ou menos, até aqui atrás, chama região do caixão. Porque antigamente tinha um caixão aqui. Literalmente tinha um caixão aqui. Entendeu? Saindo do caixão, nós vamos ir pro 3D. Eu sei que muita gente chama o 3D de construção ou igreja. Mas por que o pessoal chama 3D? Porque na época do CS 1.6 era chamado de 3D. E todo mundo no cenário profissional chama de 3D. O pessoal não fala nem igreja e nem construção. Chama 3D. Então, se o cara tiver no cantinho do 3D, você tem que especificar. Ah, mano, tá escondido no 3D. Tá bem no cantinho. Tem que deixar específico, entendeu? 3D toda essa região aqui. Tá indo do 3D, tamo indo pela base. E na base, rapaz, tem que ser mais específico quando você fala o nome das posições. Porque tá complexo. Igual, por exemplo, se o cara fala, tá na base. Mas tá na base pela esquerda. Se você estiver vindo do TR, tá na esquerda escondido ali na base. Aí tem que especificar. Base CT, base CT, base CT. Isso aqui é corredor da base. Entendeu? Todo esse corredor aqui é o corredor da base. Fechou? Isso daqui, rapaziada, ainda não tem o nome. Por incrível que pareça, muita gente que eu ia jogar o campeonato. Muita gente mesmo. Um cara que eu acho que é grande no cenário. Antigamente, tinha tipo um negócio aqui em cima. O pessoal chamava isso de macaco. Porque ficava pulando igual um macaco. Hoje eu não sei como é o nome e tal. Não sei se o pessoal ainda chama disso. Mas já mudou e tudo. Então hoje pode chamar de caminhão da base. Olha o caminhão aqui. O caminhão verde da base. Entendeu? Caminhãozinho da base. Suave. Aqui, base CT mesmo. Base, base mesmo. Entendeu? Chegando da base aqui, rapaziada. Vai ter dois caminhos. Depois a gente volta pra ali. Aqui chama arco. Essa região toda aqui. Daqui até aqui chama... É um arco. Entendeu? Arco. Saindo do arco, você vem pro Nip. Toda essa região aqui, ó. Daqui até aqui, olha. É Nip. Entendeu? Essa região aqui, esse cantinho, chama canto do Nip ou peru. O Wave uma vez xingou o cara. Eu acho que é por conta disso mesmo. Mas o pessoal também chama de peru. Tá no peru, tá no peru. Beleza. Vamos voltar ali só pra dar o clear. Rapaziada, se você vir aqui nessa região, você pode perceber que aqui tem uns bairros de vinho. Só que por incrível que pareça, chama biblioteca. Porque é no ponto... Acho que no ponto 6 também. Mas todos os jogos, aqui era uma biblioteca. Era cheio de livro. Hoje que virou um negócio de vinho. Mas todo mundo chama de biblioteca. Saindo da biblioteca. Essa região aqui, rapaziada, ó. Essa região aqui é a areia 2. A areia 2. A areia 1 tá lá. Depois eu mostro. Esse cantinho aqui, rapaziada. Eu já vi muita gente chamando esse cantinho de fer. Muita gente, como eu falo. Não tô dando opinião de acordo com a comunidade. E sim com pessoas que jogam profissionalmente. Entendeu? Já vi muita gente chamando de fer. Só que eu não sei exatamente. Então já chamei de fer pra caramba. E matei muito cara aqui. Saindo daqui, rapaziada. Se vocês vierem pra cá, olha. Essa região toda aqui, até esse barril. Chama cemitério. Porque antigamente era um cemitério aqui. Hoje mudou, entendeu? Mas aqui chama cemitério. Saindo do cemitério, você chega aqui no bombear. Cara, mas só uma dica pra vocês. Tem muita gente que tem a sua acostumada a falar B1, B2. Eu sei que tem bombear e tem bombear, mas antigamente o pessoal falava B1, B2. Na inferno, AB1 é o bombe B. E AB2 é o bombear, porque o bombear era mais rápido de se chegar, entendeu? O bombear era B1, o bombear era B2. Beleza. E aqui no bombe, as caixas tem seus nomes. Rapaziada, esse cantinho aqui, nesse cantinho todo aqui, chama QNS. O pessoal chamava muito de QNS, entendeu? Esse cantinho aqui, mano, plantei pro tapete. Era mais ou menos assim, tinha assim não. Plantei pro tapete, porque você planta em direção ao tapete. Aqui em cima dessa caixa, tropa, essa caixa aqui, olha. Pra você ficar aqui parado assim, mirando assim, chama... É no device, tá no device. Porque o device adorava pegar essa posição e matava todo mundo. Não, não tinha ninguém que... Não dava não, porque o device era brabo, entendeu? Beleza, saindo do device, rapaziada. Esse cantinho aqui em cima aqui, ó, essa caixa. O cara fica escondido aqui, chama Coldzera. Tá no Coldzera. E vou dar uma dica. Quando o cara falar assim, eu plantei no Coldzera, é que ele plantou aqui, olha, no cantinho. Plantou no Cold, entendeu? O plant default, plant padrão, é isso aqui, olha. Plant padrão, entendeu? Beleza. Essa caixa aqui é a caixa do meio, caixa central, acho, do tipo. Mas eu nunca vi alguém dando nome, não. Beleza. Rapaziada, essa posição aqui, olha, o cara sobe aqui e fica abrindo o tapete, eu já vi muita gente chamando de Simple. Porque o Simple já fez uma jogada muito bonita aqui. Então eu já vi muita gente chamando de Simple. Saindo daqui, vamos vir para a areia. Essa região aqui, rapaziada, essa região aqui, olha. Muita gente chama de quebrado ou redondo. Móltava quebrado ou móltava redondo. Porque antigamente tinha um redondão aqui, depois virou um quebrado. Entendeu? Então mudou. Mas é quebrado ou redondo, essa região. Aqui, olha. Quebrado ou redondo. E essa região toda aqui, olha, até aqui, mais ou menos, chama areia. Tá na areia, tá na areia. Tá na areia, entendeu? Já essa região aqui, olha, que você mostra só sua cabecinha, você fica aqui mostrando a cabeça e esconde. Cara, essa região chama ou taco ou headshot. Tá vendo? Muita gente chama de taco. Ou taco ou headshot. O taquinho, o jogador taco, entendeu? Saindo do taco, vocês vão vir aqui, olha, tem esse caminhão, tá no caminhão. Ou tá na fresta do caminhão. Porque vai que o cara tá aqui, olha, se o cara estiver aqui. Entendeu? Ou aqui, olha. Tá na fresta do caminhão. Entendeu? Subindo aqui na região do tapete. Cara, essa região aqui, olha, antigamente era uma grade. Se o cara ficar aqui, olha, nessas telhas ou acho do tubo, tá na grade. Grade, grade, grade. Tá na grade do tapete. Tá na grade, entendeu? Vindo aqui, rapaziada, entrando aqui, você entra no tapete. Isso aqui tudo chama tapete. Mas antes de mostrar o tapete, vamos mostrar primeiro o Xuxa. Eu mostrei pra vocês que aquela região ali chama Nip. Essa região aqui, rapaziada, se chama Xuxa. Tudo aqui é Xuxa. Xuxa, Xuxa, Xuxa. Até aqui é Xuxa. Por que é Xuxa? Não sei. Não sei. Mas é Xuxa. E daí, tropa, é o seguinte. Aqui em cima, se você ficar aqui em cima desse telhado, chama Kogu. Porque o Kogu fez, eu acho que foi um 4K ou 5K de pistol no Mundial. Chama Kogu. Ele matou os caras do tapete, chama Kogu. E olha que legal. Já essa região aqui, olha, ali chama Kogu. Aqui em cima, aqui, olha, quando você fica aqui, olha, virando tapete, chama VSM. Tá no VSM. VSM adorava pegar essa posição. Ele matava toda hora alguém. Então chama VSM. Aqui em cima. Aqui embaixo, rapaziada. Hoje muita gente fala, ou tá embaixo do Xuxa. Ou tá embaixo do Kogu. Entendeu? Kogu. Fechou? Embaixo do Kogu. Vindo aqui do Kogu, você vai chegar aqui no Campanário. Toda essa região dessa escada aqui, olha, até aqui, tá no Campa. Ou Campanário. Entendeu? O pessoal fala Campa. Chegando aqui, tá no Janelão. Janelão do meio. Janelão, entendeu? Janelão. Essa região toda aqui é Janelão. Fechou? Saindo do Janelão. Aí aqui, que eu mostrei pra vocês, era tapete. Tapete. Desceu o tapete. Tudo tapete. Cara, se eu te disser que essa região aqui, olha, eu já vi muita gente nessa região chamar aqui de Romeu. Romeu. Eu não sei porquê, cara. Romeu. E os moleques estavam apegando no cenário. Romeu. Fechou? Mas é isso, mano. Eu não... É maluquice. Maluquice. Vindo do tapete, rapaziada. Esse tapete... Essa região aqui também pode se chamar de tapete. Só que o pessoal deixa mais específico. Tapete pra base. Tapete pro TR. Tá tapete pro TR. Então essa região toda aqui pode ser tapete pro TR. Entendeu? Não tem aquele nome específico. Então deixa mais bonitinho. Isso daqui é uma ponte. Ponte. É a única ponte que tem no jogo. Ponte. Saindo da ponte, você vai entrar pra cozinha. Essa região aqui chama cozinha. Porque aqui tem uma cozinha. Então você vai ter que deixar mais específico. Cozinha pra fora. Cozinha lá pra dentro da cozinha. Na região da cozinha. Tem que deixar específico. Descendo aqui. Isso daqui eu acho que não tem nome ainda. Mas pode ser escada. Escada ou algo do tipo. Entendeu? Então isso daqui não tem um nome específico ainda não. Ou pelo menos eu não sei. Entendeu? Vamos lá. Eu também não sei tudo não. Mas beleza. Descendo aqui rapaziada. Vamos mostrar aqui agora. Essa região aqui olha. Eu saí da base e fui pela caverna. Vamos voltar aqui. Essa região aqui olha. Chama rádio. Tá no rádio. Antigamente tinha um rádio. Uma televisão ficava tocando. Entendeu? Então chama rádio. Saindo do rádio. Você vai chegar aqui. Essa região toda aqui olha. Toda aqui. Tudo isso daqui olha. Até aqui. Chama MF. Tudo aqui olha. MF, MF, MF. Tudo é MF. Aqui é porta do MF. Essa portinha chama porta do MF. Fechou? Porta do MF, MF, tudo. Essa região aqui embaixo aqui olha. Toda isso aqui olha. Você vai vir aqui olha. Chama caminho de rato. Tá no rato. Vai ser mais rápido. Rato, rato, rato. Tudo rato aqui. Fechou? Rato. Essa região aqui rapaziada. Aqui olha. Quando você tá vindo aqui olha. Acelerando meio pra cá. Ficando aqui. Tá pro banco. Antigamente tinha um banco aqui. Entendeu? Tá pro banco. Tá pro banco. E fora aqui olha. Tudo isso daqui é meio. Meio, 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 meio. Entrou meio. Tudo meio. Esse daqui é mais específico. Vamos supor. Se você tá de CT. Você tá lá de CT. E viu um cara nessa região aqui olha. O cara tá aqui. Tá de CT. Você viu um cara ali. Você fala. Tá meio pra esquerda. Tá meio pra base. Tem que especificar muitas vezes. Entendeu? Isso daqui é. Quando o cara chega aqui olha. Sobe nessa escadinha. E pula pro tapete. Você fala. É. Pulou. Pulou janela. Entendeu? Pulou pra janela. Entrou janela. Essa posição aqui rapaziada. Eu não sei se tem nome ainda. Mas aqui é uma posição nova que tem nesse mapa. Ou eu acho que o pessoal vai querer falar. Meio Nilba do Meio. Algo do tipo. Eu não sei qual que é o nome ainda. Mas depois eu vou pesquisar. Mas eu já ia esquecendo de dois detalhes. Tem duas posições. Lembra que eu falei com vocês do Kogu rapaziada? Vamos supor que você sabe que o cara tá bem aqui no cantinho. Você pode falar. Tá no varado do Kogu. Porque aí você pode varar aqui. Deixa eu ver se vara até. Vara? Ou não? Vara. Então tá no varado. Entendeu? Tá no varado. Beleza. Aí você entendeu né? E essa região aqui também rapaziada. Essa daqui. Eu acho que nunca teve nome não. Mas atualmente pode colocar de mercadinho. Mercado. Ou fruta. Sei lá. Vai ser chamado assim. Entendeu? Então. Esses são todos os nomes que eu sei. Que o pessoal falava quando eu jogava profissionalmente. Muitos jogadores profissionais falam esse nome. Esses são todos os nomes que o pessoal usa no cenário profissional. Entendeu? Talvez deve ter alguma coisa diferente. Porque assim. O cenário profissional que eu falo. É a questão do Brasil né. Jogar com o Brasil. Mas eu já vi muito cara. Por exemplo. O Lucas 1. O Fallen. Falar diferente. Porque os caras são acostumados com outro nome lá. Só que isso é fácil adaptar. Não é problema não. A maioria são iguais. Entendeu? Mas é isso rapaziada. Esse aí foi o nome das posições na inferno. Fechou? Não esquece de deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal aí de cortes. Se inscreve aí também. Vamos ajudar o canal a crescer. Que eu vou trazer vários vídeos pra vocês. Assim. Todo dia soltando vídeo sinistro. Fechou? Se inscreve no canal aí. Se inscreve no nosso canal de gameplays. O canal principal. O canal de gameplays rapaziada. O link vai estar na descrição do vídeo aí. Então corre lá e se inscreve. Pra ajudar a bater 20 mil inscritos. Fechou? Tamo junto demais. E é nóis família. E é nóis família.